Música Maestro Final Feliz E pro que dizem eu quero é ser feliz e viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor, deixa o tempo se arrastar Meu amor, não há mal nenhum gostar Ai meu bem, oh meu bem, acredite no final Meu amor, meu amor Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Acho que eu é Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz e viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor, deixa o tempo se arrastar Meu amor, não há mal nenhum gostar Oh meu bem, oh meu bem, acredite no final Meu amor, meu amor Meu amor, chega de fingir Meu amor, chega de fingir